O Lara, a Luana caiu na roça certa, a roça errada, é o momento dela? Eu acho que, diante do que aconteceu nesses últimos dias, ela ter caído na roça agora foi até, assim, favorável para ela para esse momento, porque aconteceram algumas injustiças na casa, terem acusado de coisas que ela não fez, inclusive aquela própria briga com o próprio Fernando, de Gisele ter ficado calada e ter visto a Luana levando a culpa e não ter falado nada, ficou bem quietinha. Então, teve uma movimentação do público muito a favor de Luana e contra o posicionamento das amigas dela. Amigas? Nossa senhora, tu quer ir longe de mim essas amigas. Pois é, aí eu acho que foi construída ali uma narrativa em que o público foi ficando do lado de Luana, mesmo antes de saber que ela seria indicada para a roça, né? Que, no caso, na hora lá da votação, eles mudaram de ideia, não foi, acabaram indo na Júlia. E aí Luana sobrou no resto a um, porque Camila... No resto a um, porque ela ficou pé da vida, inclusive. Ficou pé da vida, porque ela tinha uma ligação com Camila muito antes de Gisele entrar no jogo. Por mais que Camila conhecesse Gisele antes, elas tinham uma aliança ali, entendeu? Então, eu também não achei legal da parte de Camila ter salvado Gisele em vez de salvar Luana. E aí Camila foi amiga de Luana em vários momentos, até achava, poxa, finalmente Luana está se juntando com alguém que presta. Não, eu estava enganada. E aí, o fato dela ter caído agora, diante de tudo o que aconteceu, até que foi bom ver o que aconteceu, porque antes ela já estava tendo apoio do público. Então, ela cair agora foi melhor do que ela cair na semana passada, ou talvez futuramente que ela não esteja tão em evidência no jogo. Perfeito. E, Fernanda, como a madrinha da Júlia, a Júlia faz um outro tipo de jogo, aliás, o próprio temperamento da Júlia e da Luana, temperamentos bem distintos. Num primeiro momento da turma lá do Zé, a ideia era até que a maior parte dos votos fosse para a Camila, o que eu teria adorado. Acho que a Camila, infelizmente, faz um jogo muito ruim. Não gosto da personalidade, da postura ali. Acho complicada e, né? Saudade do Buda ninguém vai ter, mas ela fala tanto do Buda que a gente quase que não precisa da marra do BBB. Mas aí eles acabaram optando pela Júlia. Como que você vê a Júlia nessa roça? Por quê? Quatro roças, duas vezes Júlia foi fazendeira. Não dá para negar que a menina nasceu para colocar o chapéu na cabeça. Mas não necessariamente significa que tenha rado, às vezes, fazendeiro, o jogo gira em torno. Depende. Ela faz um jogo mais discreto na minha humilde visão. Embora fale muito bem. Ela tem uma ótima oratória. Mas o jogo... Como é que você analisa como madrinha de tudo que você está assistindo e que chance você vê? A mesma pergunta que eu fiz para a Lara, a Júlia está numa roça que possa favorecê-la? Eu acho que essa roça não é a roça da Júlia, embora ela esteja lá. E, especialmente essa semana, a Júlia não teve um protagonismo muito grande nas edições, embora ela tenha feito muita movimentação no programa. Eu entendo que as edições trazem um protagonismo maior para os jogadores que brigam mais, que trazem mais treta, que fazem mais embate. E, realmente, a Júlia não tem esse perfil. Embora ela seja uma menina muito nova, uma menina de 20 anos, e a Júlia começou a trabalhar muito cedo. Então, desde os 7 anos, a Júlia trabalha. E ela tem um amadurecimento muito grande. E o perfil dela é exatamente esse. Ela não é uma jogadora, ela não é uma pessoa de embates, embates que não têm um propósito, que não têm um motivo muito claro. Então, essa semana foi uma semana que ela ferveu na fazenda. A gente teve problemas criados até com o leite condensado. Aliás, a treta do leite condensado já entrou com o leite. Ela continuou até agora. Então, essa roça não fala sobre a Júlia. Isso é bom ou é ruim, na sua visão, Fernanda? Então, para mim, essa roça não é boa. Tanto que a gente está vendo que está extremamente acirrado. Porque você tem um público que vê a Júlia como uma forte jogadora, porque ela tem posicionamentos muito definidos. Ela é muito cirúrgica. Ela fala de uma forma muito objetiva, muito clara. Quando ela tem que dar uma esmagada no adversário dela, ela faz um salto alto. Mas ela não é de ficar comprando briga e ficar gritando e ficar criando casos. Principalmente comprando briga, que não é dela. Ela falou, ela até explicou isso. Poxa, se não é comigo, eu vou entrar na briga. Que é completamente diferente da personalidade da Luana. São realmente muito destinos. A Luana já não tem muito essa coisa, se é comigo ou não é comigo. Ela naturalmente... E até a forma de falar. Cada uma tem um jeito. Ninguém aqui está dizendo o que é melhor ou pior. Obviamente que trata-se de jogo. São jogos diferentes, pessoas diferentes. E trata-se de jogo. Ninguém vai ser hipócrita e vai dizer assim, pô, a personalidade pode fazer a diferença no reality? É óbvio que faz. Faz. Faz, por quê? Porque é um jogo. É uma atração de entretenimento. O entretenimento não tem nada a ver com baixaria, palavra. Não é nada disso. O entretenimento é o quanto aquele participante pode oferecer para a gente. Se a gente está assistindo. É de se posicionar ou de se esconder? É uma planta ou é uma pessoa proativa? Compre a briga dos amiguinhos ou só... Isso é muito interessante para o telespectador. E é o grande barato da gente acompanhar a reality. E eu acho interessante também, porque a gente precisa desse contraponto de personalidade até para que a gente possa fazer um programa rico. Porque se você tem apenas adversários com a mesma personalidade, você não tem um equilíbrio de entretenimento, que é o que o povo brasileiro quer também, né? Exatamente. E tanto é que elas duas, mesmo tão diferentes, desde o começo se aproximaram, né? Exatamente. Eu gosto muito também do jogo de Júlia. Eu acho que essa roça não foi legal para ela. Se tivesse ido Camila, velho, seria muito melhor ter ido Camila do que a Júlia. Porque eu vejo às vezes o pessoal comentando de Júlia planta. Eu não acho ela planta. Eu acho, por exemplo, Juninho planta. Que não faz nada. Eu sou obrigada a admitir que é bem plantinha. É. Enquanto que Júlia, ela tem o jeito dela mais calma. Eu me identifico muito assim. Eu não sou... Tu fala até em um momento que... Ah, igualzinha a Luana, gente. Eu sou o oposto dela. Por exemplo, a minha personalidade é mais parecida com a de Júlia, que é mais essa entrada, que fala direito ali nas coisas, nos seus argumentos, nos seus pontos. O que, às vezes, para a edição, para a UVT, para ela aparecer, querendo ou não, prejudica, né? Dela não ter sido tão protagonista assim. Mas eu acho que são jogos diferentes, pessoas diferentes. E é isso mesmo que torna o jogo rico. Eu vou colocar, está na manga agora? A defesa de cada um, porque o Jason ainda não, né? Está feliz. Chegou. Ah, tá. Mas aí o Lec arruma, então o Jason vai estar com a gente. Isso é importante, óbvio, que é o amigo do Fernando. Enquanto a gente ajeita para o Jason já estar com a gente, vamos colocar a defesa dos três peões, do Fernando, da Júlia, da Luana, e eu volto e vou levantar umas questões aqui. Estamos lá. Que envolve o jogo, naturalmente, envolve inclusive até outros posicionamentos de outros peões, mas que em determinado momento, ou mais de um momento, tanto Júlia quanto Luana, e digo até como mulher, tá? Porque a gente está vendo um caminho ali de militância meio seletiva, meio desagradável. E eu acho super importante que a gente pegue essa pauta e a trate com o devido respeito e não, de repente, esvaziando, como dizem, a expressão de hoje. Mas bora lá. Vamos ver os três peões na volta. E pronto, provavelmente, a gente já vai ter o Jason com a gente também. Vamos lá. Oi, Brasil. Estou aqui na minha primeira roça, muito nervosa. E vim dizer que eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu estou tentando fazer um jogo limpo, um jogo respeitador, sabe? Para não passar dos limites. E eu sei que eu passei, mas eu pedi desculpa. Eu reconheço os meus erros. Já fui traída por amiga. Já fui insultada com discursos machistas. Insinuaram que eu fiz coisas horríveis. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero continuar no jogo. E eu quero, com certeza, continuar desfilando de biquíni e fio dental aqui. Porque nós somos mulheres, somos fortes, somos empoderadas. E a gente treina para isso. E mesmo quem não treina tem que ficar de fio dental mesmo. Eu não quero sair. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu estou com a consciência limpa sobre o meu jogo, sobre tudo o que eu faço aqui. Sem desrespeitar as pessoas, sem falar de família, sem falar de coisas que acontecem lá fora. Sabe? Tentando ser honesta o tempo todo. Sou divertida, sou alegre. E é isso, gente. Por favor, me ajudem. Eu conto muito com vocês agora. Beijo, Brasil. Amo vocês. Estou aqui novamente na roça. 2022, passei um ano muito difícil, muito sombrio. Passei por uma depressão muito grande. Quando cheguei ao fundo do poço. 2023, saí disso. Comecei a reconstruir minha vida. Voltei a morar com meus pais no Agidas Cruzes. Estava trabalhando em um restaurante agora em 2024. Vivendo uma vida super normal. Nunca vivi nada disso aqui. E estou aqui hoje, vivendo tudo isso. Digamos assim, uma coisa que todo brasileiro quis estar aqui. Sei que tem minhas desavenças, que tem meus momentos que eu grito, que eu esbravejo com quem merece, porque eu não sou uma pessoa injusta. E estou vivendo isso plenamente, assim. Estou sendo quem sou eu. E de um restaurante, de um cozinheiro de um restaurante, estou aqui vivendo essa coisa imensa. E quero que vocês me permitam continuar vivendo isso. E dependo de vocês para continuar aqui. E me permitam estar aqui para continuar nessa jornada. Muito obrigado. Um beijo a todos vocês. Obrigadão. Amor, estou aqui na minha primeira roça. Um dos meus maiores objetivos aqui dentro é honrar o meu pai e a minha mãe. Eu estou honrando o meu pai, que hoje é uma estrelinha. Que o sonho dele era me ver nesse reality. Ele era um grande fã. Então estou vivendo isso aqui tudo por ele. Pela minha mãe e pela minha irmã. Quero dar uma vida melhor para elas. Uma vida confortável. Espero poder estar honrando a educação que elas me dão. Porque eu estou aqui jogando com o meu coração. Com a minha intuição. Sempre respeitando as pessoas. Nunca ultrapassando o limite. Xingando ninguém. Então espero poder ter mais uma oportunidade de continuar aqui. Vivendo esse sonho, essa experiência maluca. E vivendo tudo isso. E conto com a ajuda de vocês para poder ficar. Então votem muito para poder ficar. E ter mais essa oportunidade de me jogar mais. E mostrar mais um pouquinho da Júlia para vocês aqui dentro. Que eu tenho certeza que eu tenho muitas facetas ainda para mostrar. Muito para jogar. Muitas estratégias para fazer. E eu conto muito, muito, muito com a ajuda de vocês nisso. Então votem, votem muito. Muito obrigada por tudo hoje e sempre. E conto com vocês. Beijo. Oi Brasil. É isso, né meninas? É isso. Bem, parece que não é o Jason. O Jason realmente ainda não apareceu. Mas você vê com o leque. Só porque eu estou com as meninas. Para a gente não perder aqui o fio da meada. O que eu quero perguntar. Acho que cada um ali fez a sua defesa. O fio dental ali da... Foi ótimo. O direito das mulheres desarem o fio dental. E aí é o peso da frase do Fernando. Para a gente ir por etapas e direitinho aqui. Deixa eu perguntar. Primeiro para você. O Lara. O maior embate dessa semana, desses dois dias. Foi dessa briga do Fernando com a Luana. O Fernando já havia se desentendido com a Gisele. E agora foi com a Luana. E veio essa coisa do pequeno e você quer lá e tal.